Salve rapaziada, e aí mais um vídeo novo aí, hoje diferenciadíssimo, que eu trouxe dois comédia, chega aí seus highlander, comédia, cola aí, eee, tá bom E aí, quantos likes nesse vídeo aqui merece? Ah, não, 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 de 500 mil pra cima, valeu? 500 mil pra cima, pra cima, 500 mil é o mínimo! Não, mas se bater mais que 500, o que que não vai fazer? A gente só vai viajar aí pra um tal de outro país com eles, fica com o vídeo aí que o bagulho vai ser blim blau, só vai Marivalda, embaçado, nerdão, e vai lá! Menino nerd sempre foi um garoto sonhador, e o sonho dele era ganhar uma bicicletona nervosa Ai, ai, um dia eu vou ter uma bike igual a essa! E aí, ele ganhou! Toma! Aê, pô, aê, pô, na moral, pô, finalmente você tomou vergonha na cara e me deu uma bike! Porém, como o nerd era idiota, a avó dele baixou a regra Vamos lá, nunca, você me entendeu? Nunca, saia da frente de casa e nunca, jamais, em hipótese alguma, empreste sua bicicleta pra ninguém Você é idiota, vão te roubar, entendeu? Tá bom, vó, valeu! E é aqui, que começa a nossa história O nerd tava andando em círculos na frente da sua casa, quando o embaçado e Marivalda chegaram Salve, salve, nerdão! Lançou logo a da magrela! Aí sim, hein, nerdão, tô... Feitando! Ah, tá ligado, né? Minha vó que deu! Ué, mas por que ele tá andando só em círculo, que é uma idiota? Ah, é porque a velha não deixou sair daqui da frente, né? Ah, que a vovó não deixa! Ai, essa, ai, essa, ai, essa! Parece uma criancinha! Ai, essa, ai, essa! Eu não sou criança nada, eu só moro com minha vó e eu respeito ela, valeu? Ah, sai, nerd, para de coaxar, vai, deixa eu dar uma olhada nessa bata aqui, valeu? Ah, deixa ela a mão de quem manja que você não sabe não, idiota! Mas não vai longe não, hein? Relaxa! Ô, 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 cuidado aí pra você não cair e arranhar a bata do menino, hein? É isso mesmo! Relaxa! Não é pra ficar fazendo manobras com a minha bicicleta não, viu? Oi, embaçado! Embaçado? Embaçado, minha bike, embaçado! Ô, nerd, entra pra dentro da bicicleta! Tá bom, vó, tô indo! Ué, mas você não tem bicicleta, como é que você vai entrar? Ah, relaxa, minha vó é mó velha surda, idiota, vai ser suave pra enganar ela! Ah, se é assim, então diz pra velha surda, idiota que eu mandei um abraço! Só eu posso falar assim dela, tá? Ah, então desculpa! Pá! Ô, louco! Da hora essas correntes, hein, bocado! Mas e aí, por que você não vende? Ué, não, você tá louco! Eu vendei minhas correntes! Ai, ai, as ideias! Aí, bocado, na moral, que eles piquem lá na RJ, não durava um minuto! Por que? Eles iam me roubar? Porra! Eles iam te enfiar dentro do pneu e atacar fogo! Duvido que dure mais de um minuto, aí! Tá de sacanagem, né, RJ? Só micro-ondas voando direto do morro, pibê! Cê é ele, não! Mas as minhas correntes aqui, ó, iam ficar inteirinha, pô! Cravejado, rapaz, tá ligado? Ué, não é um embaçado ali? É ele mesmo, João! Olha o tamanho da língua pra fora! Meu Deus do céu! Ele explica! O que vocês tão rindo aí, ô, bota de idiota? Nada! Nada, pô! Tudo! Qual foi o bocado das latas? Quer sair na mão? Bora! Bora, vacilão! Mais tarde, ô, língua e a presa! Segura a emoção aí, mas agora... E essa bike aí, doido? Sacou da onde? Logo peguei emprestado do nerdão, idiota, RS, RS! Ele fica andando em círculo na frente de casa, porque a voz dele não deixa ele sair, tá ligado? RS, RS, RS! Essa aí, essa! Ai, meu Deus, aí! Agora, 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 agora! Nerd! 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 Oi, vó! Cadê sua bicicleta, menino? A bicicleta? A bicicleta tá aqui, ó, embaixo desse pano, aqui, ó! E por que que tem um pano nela? Ah, o pano? O pano é pra... É pra não pegar poeira, né? Você sabe que eu sou alérgico e paga! Ah, vó, menino! Eu vou dormir e é de você que perca essa bicicleta, viu? Hum! Tá bom! É muito leve, idiota, que eu sei que essa bicicleta não vai durar nem uma semana! E quando isso acontecer, eu vou mandar ele morar com a vagabunda da mãe dele! O quê? Ah, não! Com minha mãe, não! Não entende nem com que ter uma coisa nessa cor, meu puta merda! Seu nome é... Eu tenho que pegar minha bicicleta que volta agora! Ai, ai! Que dia lindo! Não! Ô, meu querido! Ô, nerdão! Ô, nerdão! Você vai algum dia sem tanta pressa! Ah, é o aniversário! É o quê? Não, não! Não tô entendendo! Fala alto! Eu tenho que pegar minha bicicleta que eu tô passando! Ah, tá bom! Só não precisa gritar! Oxi, vamos lá atrás dele! Vai! É assim que dá grau, comédia! Vê se aprende! Eu acho que não consigo não! Pô, pra cá! Ó, ó, ó! Ó, 23kg de corrente! É, pariu! Você é Miguel! Vai lá! Vira aí! Não dá, parceiro! Primeira! Tá! É! É! Que burra! Meu Deus! Não consigo nem subir o futebol! Eu ia passar mal, menor! Você não tá entendendo! Aquele spick, menor! Pô, nós dá grau! Até na areia dá barra! Bu! 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 Raspou! Voltou! Você tá é maluco, porra! Aquele spick, menor! Cala a boca! Ô, carioca comédia! Quero ver você meter um grau, João! Porra! Eu vou, ó! Então vem! Batiu! Pô, aquele spick, menor! Spick, menor! Vem com nós, pai! Não é que ele foi mesmo? Ô, ô! Tá se mostrando demais já! Bora! Vai daí! Só tá falando isso aí porque não conseguiu nem subir a bicicleta! E aí, irmãozinha! Qual foi? Você nem tentou empinar! Quero ver você empinando nessa porra! E aí? Vai arregaçar! Porra! Desafiou, irmãozinha! É? Vai lá, irmãozinha! Demorou, então! Ô, rapaziada! Eu não consigo nem segurar o guidão aqui, meu! Ah! 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 Que ele usou sua bicicleta pra roubar alguém! Ah, não! Agora minha bicicleta é procurada! Ai! Ai, meu Deus! Tudo bem aí? Então, é... Não! Eu não! Eu não sou uma bestalhada! Minha bicicleta não é essa daí, não! Minha bicicleta é amarela e preta, meu! Puxa! Puxa! É aquela ali? Não tem! Toma! Ah! 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 Não vou não, é uma preguiça! Nossa, mas essa embaçada é uma arrombadão mesmo, hein, meu! Nossa, que moleque arrombado! Largou minha bicicleta aqui no meio da rua, meu! Qualquer um poderia ter vindo aqui e pegado minha bike, meu! Saindo com ela, pilotando! Olha isso, meu! Ah, para, mano! Ó! Eu quero ver você falar isso na cara dele! Vou falar! Eu quero é ver! Eu vou falar! Eu quero é ver! Vou falar! Eu quero é ver! Você vai ver! Quero é ver! Falou, seus comédios! Deixa eu ir lá devolver a bike do nerd, que ele já deve estar infartando de ódio! Quando você vê aquele idiota, dá logo um tapa na cabeça dele pra mim! Dá dois, pô! Eu vou dar três, John! RF, RF, só de faca! Porra! Se vocês quiserem, eu exploro na cabeça dele! Nossa, nerd! Se eu fosse você, eu pegava embaçada, eu dava tanta carada na mão dele, assim, ó! É isso mesmo! Eu vou meter a minha cara na mão dele! Você vai ver! Cheguei, família! Ué! Caralho, nerdão! Você tá o praco, hein! Eu aceitando mesmo, cachorro! Tem cinco minutos que eu saí com sua bicicleta e voltei e você já lançou outra! Você é louco, hein! Não, não! Ele não comprou, não! Ele pegou no chão ali da rua! Ih! Aí é melhor, hein! Se essa bicicleta aí é a minha, de quem é essa aqui? Ó, não sei não, hein! Mas eu acho melhor a gente voltar lá onde a gente tava e devolver! Que devolveu! Vocês estão chapando! Vamos lá da inteligência! Bora ficar com as duas bikes, aí nós já logo lançamos o comércio de alugar umas bicicletas, cachorro! E nós logo levantamos a moeda, ó! Tem que ser esperto! O quê? Empreendedor, né, João? Tá ligado? É R.S. Você! Eu mesmo! Tá, tá! Vamos todo mundo lá no lugar deixar a bicicleta de volta lá! Vamos lá? Vamos! Ah, vamos! Mas vem aí, Nardão! Como é que você se sente, tipo, tendo roubado uma bicicleta? É, eu não roubei, tá? Eu só peguei sem pedir permissão! Traduzindo, roubou! É, roubou! Eu não roubei! Tomara que ninguém tenha percebido que você pegou a bicicleta, hein! É, tomara! Porra, acabei minha bicicleta, porra! Saí três minutos pra mijar, porra! Como é que pode? Eu volto juntar minha bicicleta aqui, porra! Nossa! Eu acho que descobriram que eu peguei a bicicleta, hein! Ah, sério, fio, acha? Eu acho! Eu tenho certeza, fio! Tô cheio de ódio, porra! Na moral, porra! O bagulho vai ficar de verdade, porra! Como é que pode, porra, roubar minha bike assim, porra? Ih, ó, é embaçado! O que foi? Você não quer entregar minha bicicleta lá pro Mano Grandão, não? Você é todo? Tá ficando maluco, Nardão, ó! Assume seu P.O., aí, entendeu? Não tem nada a ver! Não fui eu que peguei a bicicleta do Mano que saí pedalar ali igual a louca aí, não! Eu também não! Eu também não! Até porque eu fui empurrando, né? Ah, mas bagulho, tu é idiota! Bando de vagabundo! E você, Marivalda? Você não quer ir lá entregar a bicicleta pro Mano Grandão, não? Tá, vou te ajudar aí, né? Quando eu achar quem foi, porra! Eu vou sentar-lhe a muquetada, porra! Bem no meio da cara, porra! Valeu? Não, acho melhor não! Toma aqui, ó, bicicleta, tá? Toma, foi você que pegou mesmo? Porra, viu, porra! Se pá, ele nem te quebra, porra! Morpia dista ele! É, mas eu acho melhor você ir lá, tá? Eu também acho! Vai lá, vai! Vai lá, vai! Vai lá, vai! E aí, porra, que porra é essa em cima de você aí, porra? É minha bike, é porra! É, ô, Mano Grandão, suave! É só bicicleta assim, mas eu posso explicar, tá? Explicar uma porra, porra! E aí, rapaziada, devolvi a bicicleta lá, tá? Ah, devolvi a bicicleta e ganhei um sabote! Você viu a cara dele quando o Mano Grandão sentou um burro no olho dele? É, 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 é! Esse nerd, viu? Ai, só se lave! Deu montar um pau no olho e caiu no chão, é, é! O melhor que ele caiu no chão, parecia uma estátua! É, é, é! Mas também, nerd, você é mó burra, hein? Pela voz de Deus, nerd, você é muito burro, hein? É, 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 é! Nossa senhora, o cara foi lá, o cara foi lá, o cara foi reclamada e depois tomou o patinho aqui, Pela voz de Deus, nerd, pela voz de Deus, eu não quero ser o filho lá, o cara foi acreditado, tem nada, você é um animal, muito fércil, um idiota, jogador de Deus, não aguenta nada, eu não sei como é que eu fico amando com você, não tem como, né, porra, jogador de uma pessoa burra desse jeito, você é um chupendo, você é com o cara, eu ia... Eu tô entendendo nada, a partir de hoje, a gente não vai poder ficar o que ela vem com assim, é, porque eu não aguento mais nada, vai porra, eu aguento de verdade, diga-me essas coisas, é muito burro esse nerd, meu deus, nerd, tá tudo bem? O que foi? Fica assim, não, pô, você é feio, não tem mais cura, poxa, não chora não, oh meu Deus, que judiação, ai meu Deus, oh nerdão, que isso, Jean, cê tá mó tristão, cabis baixo, cê não é assim, não tô te entendendo, eu não tô entendendo porque você tá assim, a gente nem falou nada demais, oh meu Deus, oh, faz o seguinte, pega a sua bike e vai lá dar um rolê, fechou? Hoje você pode, foda-se sua avó, valeu? É isso mesmo, foda-se a minha avó, eu vou lá andar com a minha bicicleta agora, peraí, deixa eu só pegar minha bicicleta aqui, falou bem, idiota, nada, a gente vai te ensinar uma tática aqui, vai um pouquinho mais rápido, é mesmo? Isso, isso, mas pode confiar que a gente jamais vai querer te machucar, tá bom? É, que bom, que bom, vocês são meus amigos de verdade, não é isso? Isso, é isso aí, nerd, vamos lá, vai, 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 confia, tá, um, dois, três e vai! E aí, embaçado? Eu acho que deu ruim pro nerdinho. Lafi foi o nerd, hein? Quebrou todos os membros do curso. Certeza. É. Acontece. Não, o braço voou. Ah, não. Era um burro que pegou o braço dele que tá levando. E foi assim que o nerdão idiota se quebrou todo. Moral da história, nunca empreste a sua bicicleta, valeu? Valeu. Então, rapaziada, esse aí foi o vídeo. Fala aí, mil graus, né? Não, mil graus. Explodiu, explodiu. Deixa o like, ó. Vou dar o papo. Acabou de sair vídeo no meu canal do Henrique agora. Saiu vídeo no canal desses dois comédia. Vai lá, tá aí, ó. Corre lá pra assistir, gatil. Tem os dois links dos dois vídeos da descrição. Vai lá, segue nós no Instagram também, Henrique Nemes Bruno Vlogs. Segue lá, segue lá. Netinho gostoso da piroca grande. E é isso aí, valeu rapaziada. Valeu, valeu. Tá ruim, hein? Tá. Gói pra caralho, mano. Tá ruim, hein? Da hora essas correntes, hein, bucado? Por que que você não pega e vende elas? Caralho, viado. Caralho, viado. Caralho, viado. Vai ter errado. Pelo amor de Deus, João. Como pode crer? É um idiota. Pera, pera, não vai dar certo, não vai dar certo. Por quê? Porque você tá vindo muito pra cá e eu não tô tendo espaço pra melhorar. Nossa, eu ia fazer sua voz, sabia? Se é assim? Calma aí. Ah, se é assim. Nossa senhora, e agora, família, pera! Pera, poxa! Ai, eu não, agora a minha bicicleta é procurada, meu! Ei, tá tudo bem aí? Eita. Caralho. Então, como você ia dizendo, tinha esquecido. Porra, aquele espírito menor. Nossa senhora. Eu falei, caralho. E o viador não pega a roda. Porra, se vocês quiserem, porra, eu... Tá porra. Esse vai pro erro de gravação, hein. Caralho. Tá da hora essa corrente aqui, meu. Bem legal mesmo. Por que você não vende, hein? Tá porra, seu c... É meu, velho. Ah, não, era um burro que pegou o braço dele e tá levando. Tá achando que você tá fazendo muito burro de momento. Mas eu não sei o que eu fiz com ele.